Olha aí pessoal, aqui é a caixa que está enchendo, a gente está acabando de finalizar aqui o sistema de gotejamento Mostra aqui, olha como é que está aqui, a gente ligou aqui e estava só com uns 15 minutos Mostra aqui as palmas, aqui é um plantio de palmas aqui do meu sogro, aqui a gente está terminando os gotejamentos E é isso daí, mostra aí as mangueiras aqui, a Mocungana, vai telaberando lá para eles verem Bacana É uma irrigação muito eficaz, a gente não trabalhava com ela não, mas depois que a gente trabalhou, aquele dali é o dono do serviço Olha como fica bom Olha como molha bem Até lá embaixo ali E é isso daí, é uma irrigação muito eficaz, muito bacana Calma Olha aí pingando aí Aí engordiu o nordestino em breja E o coração está aqui Esse filtro é ele quem é responsável para as mangueiras não entupir E é isso daí Muito obrigado mais uma vez, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, dê o joinha Para dar aquela força ao guerreiro, para estar ajudando o nosso trabalho aí É isso daí, muito obrigado, até a próxima aí E aí E aí